Muito interessante essa pergunta da internauta. Ela diz que está grávida e anda de passageira no carro do marido. Então o marido dirige e os dois estão no carro procurando uma vaga. Aí de repente tem a vaga da gestante. E aí a pergunta é, pode estacionar na vaga da gestante mesmo ela não sendo a condutora do carro? Sim, pode, porque a preferência é para a pessoa da gestante e não para o carro. Então se a gestante estiver sendo passageira de um carro, o qual precisa estacionar em vaga de gestante, o condutor deste carro, mesmo que não seja a gestante, poderá sim estacionar o carro ali na vaga preferencial. Afinal de contas, o benefício da preferência é para a pessoa da gestante. Agora lembra, é bom deixar um cartão pré-natal, algum documento que identifique que aquele carro estacionado parado lá está auxiliando o transporte, a condução de uma pessoa gestante. Tá bom? Pegou? Pescou? Então já compartilha aí no grupo das gestantes, pois elas têm direito sim ao direito de preferência no estacionamento, mesmo que não seja a condutora do carro. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.